Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Se tu caiu aqui, certamente, ou tu és um imigrante, ou pretendes te tornar um. E, se tu não me conhece, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal, e em Portugal atuo na área do direito migratório. Presta atenção no vídeo que eu vou trazer hoje, que vai ser muito rápido, muito certeiro, portanto assiste ele na íntegra, porque, se tu pular qualquer parte desse vídeo, tu vai perder as informações, que são extremamente importantes. E, assim, pela última vez, e aqui vou dizer para vocês, que pela última vez eu vou trazer a informação sobre como solicitar e o passo a passo para tu pedir o teu Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres em Portugal, tá bem? Se tu não sabe o que é Estatuto de Igualdade de Deveres, vem comigo, que eu vou te explicar brevemente agora no início para alinhar todo mundo com a mesma informação e, aqui na descrição desse vídeo, tu tens as informações completas. Eu te digo o seguinte, com essa informação tu consegue fazer a solicitação sozinho desse teu pedido. Lucas, eu não tenho tempo, eu não sei, eu me perco, eu não sei preencher os formulários, eu fico perdido, eu não sei o que fazer. O nosso escritório pode prestar para ti, através de uma representação, nós fazemos um contrato e nós te representamos nos teus pedidos, caminhamos a documentação, tudo aquilo que for possível fazer com esta procuração. Fazer em teu nome, nós fazemos. Prestamos esta assessoria. Agora eu já aviso vocês que isso não é um trabalho barato. Tudo tu pode fazer de graça. Tudo tu pode fazer com atenção. Se tu olhar, rever esse vídeo milhares de vezes, até tu conseguir entender que tu tem tempo para isso. Agora, se tu não tem, com toda certeza, nós estamos à disposição de vocês. E aí eu deixo aqui também os meus contatos e os contatos do escritório, para que você entre em contato, ou você agende uma consulta jurídica, se você quiser orientações mais detalhadas para o teu caso, ou então, tu já entra em contato direto para fazer a contratação desse serviço de assessoria. Tá bem? Dúvidas gerais que vocês possam ter, coloquem aqui nos comentários. E já falando sobre isso, eu quero que vocês deixem o like de vocês, vai estar em algum desses cantos aqui, o like de vocês neste vídeo. Não deixa de te inscrever nesse canal para receber outras informações, tá bem? E vamos ao que interessa, então. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. E já, já eu vou mostrar essa tela aqui para vocês. E eu quero que vocês vejam tudo o que a gente vai falar hoje. Eu não sei se está dando alguma falha ou alguma interrupção, mas eu estou vendo a minha tela um pouco se apagar aqui. Mas espero que fique tudo bem. Vamos seguir, então, nesse vídeo. Aqui eu vou trazer para vocês, vamos falar hoje sobre a jurisdição consular. Qual consulado, qual é o teu consular, se tu tem dúvida, aqui a gente vai falar hoje sobre isso. Nós vamos falar sobre o sistema e-consular, que é o primeiro passo, que é o que está informatizado hoje, tá bom? Então, esquece aquela informação de que, ah, posso pedir o Estatuto de Igualdade online? Vai ser todo online? Não, não é o pedido do Estatuto de Igualdade. Vocês têm que prestar atenção nas informações que vocês estão consumindo na internet. O que vocês podem fazer online é o pedido do consulado. É esse pedido aqui que eu estou mostrando para vocês na tela. Depois, aqui tem algumas respostas de como que vai aparecer isso para vocês, e depois a forma que vocês podem acompanhar isto. E, ao final, nós vamos voltar aqui para o preenchimento dos formulários, do passo a passo, de como solicitar o teu Estatuto de Igualdade, Direitos e Deveres em Portugal. E isso vale para cidadãos brasileiros, tá bem? Para outros cidadãos, não tem este Estatuto de Igualdade. É somente um acordo entre Brasil e Portugal. Assim como nós, brasileiros, residentes em Portugal, podemos solicitar o Estatuto de Igualdade, que os portugueses residentes no Brasil podem solicitar também. Óbvio que são outros procedimentos. Eles não vão fazer pelo CEF e tudo mais. Eles vão fazer pelo Brasil, tá bem? Mas aí, se vocês quiserem informações dos portugueses que residem no Brasil, deixe a comentário aqui. Depois eu posso voltar, dependendo dos pedidos, e trazer essa informação para vocês. Beleza! Vamos lá, então. Vou mostrar só a tela para vocês. Olha só. A quem se destina? A quem se destina? Tá bem? Quem são os destinatários? Somente cidadãos de nacionalidade brasileira, com título de residência válido, residentes em Portugal. É necessário ser maior de idade. Ou seja, crianças não podem fazer isso. Peraí, volta aqui para mim. Chegando mensagem aqui. Deixa eu só desativar o meu... Só um momento, peraí. Gravar sem os cortes dá nisso, né? Estou com o WhatsApp aberto aqui. Deixa eu só tirar as notificações. Beleza. Ok. Pronto. Vamos voltar, então, aqui. Só cidadãos de nacionalidade brasileira, com título de residência válido, residentes em Portugal, e é necessário ser maior de 18 anos. Ou seja, meus filhos podem solicitar? São menores? Não pode. Somente maiores. Como solicitar o Estatuto de Igualdade? Como solicitar? Através de um requerimento de impresso próprio, que nós já vamos falar sobre ele, e como preencher. Nós temos que ter o requerimento, nós temos que ter a fotocópia do título de residência, e nós temos que ter o certificado de nacionalidade, que é o emitido pelo Consulado do Brasil, tá bem? Justamente esse certificado, ele vai certificar que o cidadão brasileiro não se encontra impedido de exercer os seus direitos civis. Nós temos ainda o Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos, que só pode ser solicitado pós eu residir legalmente em Portugal, com título válido há pelo menos três anos, tá bem? Vamos lá, há pelo menos três anos. Atenção! Então, aí sim eu consigo solicitar este pedido. Eita! Deixa eu só dar um zoom aqui. Espera aí que a gente vai se ajeitando. Aqui. Aqui ele vai aparecer para vocês a tela exatamente que eu quero que mostre. Perfeito. Vamos ao que interessa, então. Além disso, né, ele tem um requerimento próprio também, quando for de igualdade de direitos políticos, a gente já vai falar sobre isso, e nós vamos ter o pedido que pode ser pedido os dois ao mesmo tempo, os direitos civis e políticos ao mesmo tempo, tá bem? Onde nós devemos solicitar o Estatuto de Igualdade? Onde que eu tenho que solicitar? O requerimento deve ser entregue pelos correios. Essa primeira informação não é válida mais, mas nós temos que enviar por CTT aos serviços centrais do CEF, no endereço que a gente já vai mostrar para vocês aqui. Quais são os direitos e deveres conferidos pelo Estatuto de Igualdade? Presta atenção. Permite o gozo sem limitações diferentes sofridas pelos portugueses, do direito de exercício de atividades econômicas, do direito ao trabalho sem limitação quantitativa, do direito a desempenhar também sem limitação quantitativa funções nos órgãos de sociedade ou quaisquer pessoas coletivas. Acesso à função pública podendo ser exercidas funções que não sejam apenas de caráter predominantemente técnico, como acontece com os restantes dos estrangeiros. Capacidade eleitoral ativa, direito de voto nas eleições das autarquias locais quando há autorização de residência a mais de dois anos. No caso, são três, porque aqui a gente vai fazer parte do gozo dos direitos políticos, tá? Capacidade eleitoral passiva, como candidato nas eleições das autarquias locais quando há uma autorização de residência superior a quatro anos, eu posso me candidatar ao cargo político português, tá bom? Quando que se extingue o Estatuto de Igualdade? Pela caducidade ou cancelamento da autorização de residência, ou seja, venceu a autorização de residência e não foi renovada, ou ela foi cancelada por algum motivo, ou mesmo pela perda da nacionalidade brasileira. Ou seja, isso é para cidadãos brasileiros. Se eu não tenho a nacionalidade brasileira, eu não posso requerer o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. E aí voltamos aqui aos destinatários. Ficou claro o que é o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres? Tem que estar muito, 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 muito claro para vocês isso. É o cartão do cidadão? Calma, vocês fazem muitas perguntas, entendeu? Sobre isso. É o cartão do cidadão? Não é o cartão do cidadão. O cartão do cidadão é um dos direitos conferidos aos nacionais brasileiros que têm o Estatuto de Igualdade em Portugal. Uma vez que nós temos o Estatuto de Igualdade concedido, nós podemos ter o documento de identificação igual ao cidadão, nós estamos falando de igualdade, igual ao documento do cidadão dos portugueses, ou seja, o cartão do cidadão. Isso não significa que você tenha a nacionalidade portuguesa, ou mesmo que isso te dê direito automático à nacionalidade portuguesa, que somente é adquirida com base em alguns critérios específicos, a depender do tipo de nacionalidade que você está solicitando. Tá bem? Então, assim, não confundam o Estatuto de Igualdade, cartão do cidadão, com direitos de nacionalidade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim que vocês não devem também confundir o Estatuto de Igualdade com o Certificado de Nacionalidade emitido para fins de concessão do Estatuto de Igualdade. Percebem? Estatuto de Igualdade é o nosso objetivo final. O Estatuto de Igualdade, ele... Primeiro eu vou ter que ter o Certificado de Nacionalidade emitido pelo consulado. E aí sim, depois disto, nós vamos solicitar, para aguardar um prazo que pode ser de até hoje, o prazo está mais ou menos de seis a oito meses, tá? Para concessão desse Estatuto. Mas com o boom de solicitações da autorização de residência CPLP, que sim, é uma autorização de residência válida, portanto, permite que tu solicite o Estatuto de Igualdade, ela, com esse boom de pedidos, pode ser que a gente tenha um atraso ainda maior nessas concessões do Estatuto de Igualdade. Vamos lá, então. Seguindo. Nós devemos pedir isso no consulado. Que consulado, Lucas? No consulado brasileiro em Portugal. E aqui nesse mapa, eu trago para vocês algumas... Na verdade, algumas não. A jurisdição do consulado brasileiro em Portugal. Presta atenção numa coisa. Se eu moro em Viseu, ali, tá vendo? Viseu aqui. Eu não posso pedir no consulado de Lisboa. Seu amarelo. Eu moro em Viseu, eu estou dentro dessa área azul. Ou seja, o meu consulado é o consulado geral do Brasil no Porto. O que está ele? Assim como, se eu moro em Lisboa, eu não posso pedir no consulado verde aqui de Faro. Por quê? Porque se eu moro em Lisboa, eu estou dentro dessa minha área de jurisdição amarela e o meu pedido deve ser encaminhado para o consulado geral em Lisboa. Eu, Lucas, moro aqui no Distrito de Évora. Portanto, quando eu solicitei o meu Estatuto de Igualdade, que eu já vou mostrar para vocês, foi solicitado no consulado geral do Brasil em Faro. Aqui. E o meu ainda foi solicitado antes, quando não era possível fazer online. Portanto, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Como fazer essa solicitação a partir do teu consulado. E no meu caso, eu vou demonstrar como que funciona isso no sistema do consulado de Faro, porque é o sistema que eu tenho acesso. Eu também tenho acesso aos demais sistemas, mas eu só posso solicitar via Faro. E eu vou mostrar para vocês em Faro, vocês vão procurar no consulado de vocês qual é o procedimento que deve ser feito e os documentos. Geralmente, eles são iguais para todos. Tá bem? Vamos continuar, então. O sistema e-consular, que é esse sistema aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é um sistema do Ministério das Relações Exteriores. Você faz o acesso ao sistema e-consular através do seu portal gov.br ou através do seu cadastro no sistema e-consular respectivo, onde você se encontra. Olha só. Onde nós estamos? Em Portugal. E aqui ele mostra os sistemas e-consular de cada região. Eu vou, como eu disse para vocês, procurar o sistema e-consular de Faro. Quando eu entro no sistema e-consular de Faro, como que eu localizo isso, Lucas? Pesquisa no Google, gente. E-consular Faro. Brasil. Pronto. Vai aparecer para vocês o link. Geralmente, o link é ec, que é e-consular, ec, tudo junto, ifem Faro, ifem Lisboa, ifem sei lá o que for. Tá bom? Vamos ver o seguinte. Entrar no sistema. Como eu disse para vocês, o sistema pode ser... Aqui eu tenho de alguns clientes, tá? Deixa eu apagar a informação aqui. Não aparece sem. Ok. Pode ser feito através do gov.br, que é o melhor, mais seguro, o acesso ao sistema mais rápido. Ou então, você pode fazer através de um login, através de um cadastro. Você vai colocar e-mail, os dados, e ele vai vir o e-mail de confirmação, e você vai conseguir fazer. Eu vou entrar pelo gov.br, que é o meu cadastro, tá bem? E, a partir desse momento, eu cadastro com a minha senha no gov.br, e ele está com essa coisinha chata aqui. Ele quer que a gente clique no leão. Leão, leão, aqui. Entrar. Pronto. Acessei o sistema e-consular de Faro. Podem ver aqui que eu já tinha um pedido aberto, tá? De certificado de nacionalidade para obtenção de estatuto de igualdade. Vocês ignorem isso, porque isso aqui vai valer só para nossa segunda parte aqui dessa apresentação, quero mostrar para vocês. Nós vamos clicar em novo serviço. Novo serviço. Aqui são todos os serviços consulares. Então, presta atenção, depois a gente vai falar sobre isso. Procuração pública, vistos para o Brasil, registro de casamento, passaporte. Ih, tem muita coisa. Nós vamos pedir o certificado de nacionalidade. Presta atenção que aqui tem uma declaração de nacionalidade. E eles informam ainda. Não adequada para obtenção do estatuto de igualdade. Ou seja, o que nós temos que fazer é o certificado de nacionalidade. Presta atenção. É isso que está no site do CEF. Certificado de nacionalidade. Original e fotocópia. A gente já vai falar sobre os documentos. Pronto. Clico em iniciar. Olha só. Os documentos necessários aos cidadãos brasileiros maiores de 18 anos a fim de obter o Estatuto de Igualdade, Direitos e Deveres entre Brasil e Portugal, pelo Tratado de Porto Seguro, são passaporte original brasileiro... Vou aumentar aqui para ficar melhor. Passaporte original brasileiro válido. Certidão de quitação eleitoral, que é a prova do pleno exercício dos direitos no Brasil. Certidão brasileira conforme o caso. Se você for solteiro... Atenção. Meu marido morreu, eu sou viúva, eu sou... Nisso muda o estado civil. Você casou alguma vez na vida no cartório. Você nunca mais voltará a ser solteiro. Mesmo que você divorcie, que você vire viúva, que você... Enfim, não interessa. Ah, Lucas, mas eu tenho uma união estável. Na verdade, eu só vivo no... Então, sim, aí você é solteiro. Tá bom? Então, presta atenção. O estado civil de solteiro, ele só é alterado com o casamento. E depois, ele nunca mais volta para o seu estado civil original. Vai ser divorciado ou viúvo. Se for o caso aplicável de divorciado ou viúvo, você vai para essa situação. Então, presta atenção nisso. Eu não vou responder as perguntas sobre isso aqui. Porque está sendo muito bem explicado. Se eu for solteiro, eu devo apresentar uma certidão brasileira de nascimento. Atualizada. Tá bem? Atualizada. Se eu for casado, divorciado ou viúvo, aí eu tenho que apresentar uma certidão brasileira de casamento. Atualizada. Por que atualizada? Porque se o meu ex-marido, a minha ex-mulher morreu e eu tenho uma certidão emitida de casamento na época, certo? Nós vamos falar aqui de um estado civil de viúvo. E aí nós precisamos atualizar essa certidão de casamento. Tá? Caso não esteja em dia com a justiça eleitoral, o requerente deverá enviar a certidão de casamento e nascimento brasileira com prazo de emissão inferior a seis meses. Meu Deus, tá tudo muito, mas muito explicado. Mas assim, demais de explicado. É só ler. O que ele tá dizendo aqui? Que a regra é eu apresentar a certidão de brasileira. Brasileira. Atualizada. Se eu não tiver com uma certidão de quitação eleitoral, ou em dia com a justiça eleitoral, eu posso fazer o pedido desde que eu apresente uma certidão brasileira, conforme o caso, ou de nascimento ou de casamento, atualizada. Lucas, eu não tenho a certidão de nascimento atualizada. Bom, mas você está com a certidão de quitação eleitoral em dia? Você está quitte com a justiça eleitoral? Então, você pode solicitar a certidão de enviar a sua certidão de nascimento, mesmo sem atualização. Por quê? Porque a atualização no sistema da justiça eleitoral vai garantir a sua atualização, a atualização dos seus dados, tá bom? Voltamos, então. Título de residência português válido ou o certificado de concessão da autorização de residência para cidadãos da CPLP e comprovante de residência recente? Recente. Não é de janeiro. É recente. É dos últimos três meses. No máximo, três meses, tá? Eles pedem dois. Então, a gente manda sempre dois diferentes. A gente manda uma conta de telemóvel, de internet, de água, de luz, contrato de arrendamento, atestado junto de freguesia, o que tu tiver. Vai mandar aqui. Vocês vão clicar em iniciar os serviços. Ele está dizendo desejo iniciar sem iniciar os serviços. É em meu nome. O que eu quero? Para o Gozo de Direitos Políticos, eu vivo já há mais de três anos em Portugal, eu posso pedir esse. Se não, é para o Estatuto de Igualdade. Primeiro, próxima etapa. CPF, sexo, data de nascimento, o nome do seu pai e da sua mãe, cidade natal, estado de nascimento e país de nascimento. Eu não vou conseguir colocar aqui todos os dados para mostrar para vocês, mas a próxima etapa não vai me deixar avançar por causa disso. A próxima etapa é uma etapa que vai pedir para eu juntar os documentos. Espera aí. Volta aqui para mim. E nós vamos já fazer isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu só vou preencher aqui os dados para passar para outra tela. Hoje está espetáculo, fazendo 41 graus. Hoje está espetáculo, fazendo 41 graus. Na próxima tela ele vai pedir número do passaporte, título de eleitor. Aí você vai ter que enviar os documentos, passaporte, certidão de quitação eleitoral, comprovante de residência em seu nome 1, ou seja, primeiro. O segundo, comprovante de residência em Portugal. Certidão... Ai, não tenho, Lucas, não tenho. Olha só, eu já estou ouvindo as... Ai, eu não tenho, eu não tenho. E aí fica travando, né? Meu Deus, tu não tem comprovante de residência. Um tu vai ter. O outro vai na junta de freguesia junto. Ai, não consigo. Manda os dois, entendeu? Manda os dois iguais e vê se eles vão aceitar. Se aceitou, ok, passa a bola para frente. Se não aceitou, tu vai ter que ir atrás, não tem o que fazer. Agora, o que tu não pode fazer é ficar parada. Ai, vou ver procrastinando, vou tentar, vou conseguir, vou isso. Entendeu? Avança, avança, filho de Deus, avança. Certidão de nascimento, casamento, conforme o caso, já foi falado sobre isso, tem que ter frente e verso. Tira uma foto. Ah, no verso não tem nada. Sempre vem essa pergunta. Eu quero uma foto, eu peço para os clientes, né? Me manda uma foto, por favor, do verso. Já se tiram, Lucas, mas não tem nada. Eu estou perguntando se tem alguma coisa? Não, eu não estou perguntando. Eu estou pedindo para você tirar uma foto do verso e mandar. É óbvio que eu não respondo isso. Só que assim, gente, vocês complicam demais. Se eu estou falando que vocês têm que colocar o verso, não interessa se tem ou se não tem algo nesse verso. Vocês têm que tirar uma foto, mesmo que seja um papel em branco que apareça o verso. Entendeu? É exatamente isso que eu tenho que fazer sem questionar. Declaração. Declaro que sou requerente, me beneficiar, e confirmo que optei pela emissão do certificado. Eu vou clicar em próxima etapa. Eu vou confirmar os dados que ali estão. e, ao final, eu vou receber um e-mail e, neste e-mail, vai vir a informação de que já foi solicitado. Tá bem? Vocês sempre podem acompanhar. Olha só. Lembra que tinha um só? Agora tem dois. Vocês sempre podem acompanhar. Esse aqui era o antigo, viu? Quando era presencial. Agora já nem tem essa opção. Agora é essa opção. Então, quando vocês encaminharem, ele vai dizer assim, ó. Você deverá aguardar o e-mail, né? A validação e pá, 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 para continuar. E vai ficar parado aqui. Quando vocês entrarem aqui, acessarem lá meus serviços, vocês vão vir aqui e tiver exatamente como está aqui, necessitação do interessado. Vocês vão ter que vir aqui em continuar e aí vocês vão verificar o que é que está a faltar dos dados de vocês. Pode ser que algum dado esteja faltando e eles pediram para corrigir. Quando terminar a avaliação e for aprovado, ele vai aparecer essa mensagem aqui, que está aguardando a assinatura do certificado de nacionalidade. E depois vai aparecer para vocês aqui o link para que vocês tenham acesso ao certificado de nacionalidade. Lucas, recebi o certificado de nacionalidade, fiz o pedido certinho. O que mais eu devo fazer? Tá pronto? Só esperar? Ah, não. Agora, você vai entrar aqui nessa página do CEF, vai ver quais são os documentos. O primeiro deles é o requerimento impresso próprio, tá bom? Esse requerimento, vocês prestem atenção nisso. Hoje são 7 de agosto. O CEF daqui a pouco acaba. Eu não sei se eles não vão alterar esse documento depois com um novo órgão. Então, vocês têm que, se vocês estiverem vendo e já não existir mais o CEF, estiverem vendo hoje esse vídeo no futuro, que é hoje aí, que eu estou falando do passado agora, e não estiver mais no CEF, entendeu? O que que tu vai fazer? Meu Deus, Lucas, o que que eu faço? Não existe mais o CEF. O que que tu vai fazer? Tu vai procurar o link e o formulário atualizado. Simples, tá bom? Eu estou mostrando para agora. Vocês vão preencher a caneta preta e assinar a caneta preta, tá bem? Nome, data de nascimento. Posso fazer no computador? Claro que pode fazer no computador. Faz pergunta besta. Nome, data de nascimento, estado civil, filho de quem e de quem? Natural de, morada. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, que Portugal é um pouco chato com isso, vai depender de quem peca. No passaporte de vocês está escrito... Deixa eu ver se tem meu passaporte. Ó, o passaporte de vocês aqui tem o nome dos pais. Ah, Lucas, não tem nome dos pais. Então, esquece essa informação, não é para ti. É para quem tem o nome dos pais aqui, tá? O meu primeiro é a mãe. O que aparece primeiro é a mãe, no meu. O que aparece segundo é o pai. Quando eu mando um documento para um português analisar, às vezes acontece isso. Eu coloquei ali, ó, filho de... Aí eu coloco o nome do meu pai. I de... Pode ser tonteiríssimo que eu estou falando para vocês. Mas se está na ordem mãe e pai, vocês vão colocar na ordem mãe e pai aqui também, tá? Só prestem atenção com essas questões. São pequenos detalhes que podem salvar a vida de vocês. Morada. Bom, se tu vive em Portugal e tem autorização de residente, tu já tem o tempo suficiente para entender que morada é endereço. Não precisa... O que é morada, Lucas? Morada é endereço. Tu já vive em Portugal, já tem autorização de residente, tu já sabe que morada é endereço. E aí tu coloca rua, localidade, código postal. Larará, 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 larará. Solicita concessão de estatuto de igualdade de direitos e deveres previsto no tratado de amizade, papapá. Vai colocar a data do dia que você está assinando e a sua assinatura. Lucas, posso fazer uma rubrica? Assinatura. Não é rubrica, tá? Assinatura é o que está no teu passaporte. O documento de identificação você está mandando que vai conferir com a assinatura. Você vai colocar a assinatura exatamente igual está lá. Tá bom? Pronto. Olha, na segunda página diz assim. Documentos a juntar ao requerimento. Ou seja, junto com esse requerimento, você vai ter que mandar fotocópia do título de residência ou certificado de residência da CPLP com o teu passaporte. Lucas, mas não fala passaporte. Mas tem que mandar o passaporte quando for a RCPLP. Certificado de nacionalidade. Original é fotocópia. Lucas, mas como original é fotocópia se agora é online? Imprime duas vias. Lucas, o que é duas vias? Imprime duas vezes o mesmo documento e manda. Entendeu? Mas por quê? Porque sim. Porque está aqui e é. Sim, original. Mas qual que é o original? Não interessa. Imprime dois e manda. É emitido pelo Consulado do Brasil. Certificado, o cidadão não se encontra impedido de exercer seus direitos civis. Ok? Juntou tudo isso, coloca no envelope. Você vai direcionar isso. Está aqui na página. Você vai direcionar isso aos serviços centrais. Onde que são os serviços centrais? Aqui está o endereço. Avenida do Casal de Cabanas. Urbanização Cabanas Golf. Parará, parará. Aqui, você vai colocar isso aqui no envelope. O seu endereço. Vai colocar a sede do CEF. O seu endereço. E vai mandar. Manda pelo CTT com aviso de recessão. Ah, vai gastar um pouquinho mais? Vai dar dois, três, quatro, cinco euros a mais? Não lembro. Mas você vai ter a segurança que os seus documentos chegaram, foram entregues e alguém recebeu e assinou. Entendeu? Teve o protocolo daquilo ali. Sempre quando tu for mandar correio, tu vai mandar sim. Com aviso de recebimento. Que aqui eles chamam de aviso de recessão. Tá? Recebeu isso? Agora, senta e aguarda. Não adianta ficar bloqueando, desperneando, mandando e-mail para o CEF, não sei o que. Normalmente, sem o boom de ARCPLP, demorava seis meses. De seis a oito meses. Agora, tu imagina com o mundo... Então, só começa a te preocupar daqui a cinco meses. Tá? Só começa a te preocupar daqui a cinco. E fica atento. Fica atento. A questão desse endereço eletrônico que você coloca aqui. Pois é neste endereço eletrônico que você vai receber a informação de que o seu estatuto de igualdade foi concedido. Tá bem? Mas eu quero acompanhar. Bom, se tu não me segue no Instagram, basta me seguir agora. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Toda vez que saem os certificados, as concessões dos estatutos de igualdade, eu coloco lá no meu Instagram. Tá? Eu sempre coloco lá. Tem um destaque que fala sobre estatuto de igualdade. Então, lá vai estar o nomezinho de vocês. Eu facilito a vida de vocês. Porque todos os dias eu venho aqui no Diário da República e eu venho e faço a seguinte pesquisa. Vocês podem fazer igual. Ah, mas o que eu pesquiso, Lucas? Isso aqui, ó. Concede estatuto. Só isso. Concede estatuto. Ah, mas não é estatuto. Concede estatuto. Coloca isso. Dá o Enter. Aí vocês vão ter uma página com muita informação. Peraí. Deixa eu só colocar a tela pra vocês. Aí vocês vão ter uma página com muita informação. Vocês vão vir aqui, ó. Ordenação por mais recente primeiro. E aí vocês vão ter, então, várias informações. Olha só. Foi publicado hoje no Diário da República mais de 460 nomes. Ou seja, concede estatuto de igualdade. Esse aqui de cima não me serve. Ah, mas eu procurei aqui no primeiro e não tem. Porque isso aqui não é pra ti. O que é pra ti é concede estatuto de igualdade. É só ler. Entendeu? Aí tu vai colocar. Aqui, 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 aqui. São todos os que saíram hoje publicados. Eu vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Ele sai exatamente assim. É um extrato de um despacho da Secretaria do Estado de Proteção Civil. Eu vou clicar aqui em ver o documento original. E ele vai abrir o documento que eu trago pra vocês todos os dias no Instagram. No Instagram eu trago essa informação. Que é o que vocês precisam saber agora. Mas aqui vocês vão ter o nome da criatura, do cidadão. E a data de nascimento dele. Se é o teu nome completo e a tua data de nascimento, é tu. Então aí o que tu vai fazer? Tu vai lá no teu estatuto de... Tu vai lá no teu estatuto de... Oh, meu Deus. No teu e-mail que tu colocou lá no teu requerimento. E provavelmente vai estar essa portaria lá com um e-mail informando que foi concedido o seu estatuto de igualdade. Tá bem? Depois disso acontecer, antes, antigamente, e agora não mais, vocês recebiam um documento por correio. E agora vocês não recebem mais. Então vocês vão imprimir esse e-mail. E se vocês quiserem imprimir também esse documento aqui, que tem o nomezinho de vocês, vocês vão imprimir. E aí vocês vão ir até a Conservatória de Registro Civil mais próximo da residência de vocês. e vocês vão requerer, então, a confecção do cartão do cidadão. Tá? E aí em torno de uma semana, duas semanas, no máximo, o cartão do cidadão chega na morada de vocês. Tá bom? Então assim, basicamente é isso. Depois é óbvio, né? Vocês vão poder participar daí de todos os... ver todos os benefícios que tem um cidadão brasileiro sobre o Estatuto de Igualdade e tudo mais. Pronto. Olha, esse vídeo tá super completo. Eu achei que ia ser super rápido, mas precisou desse tempo. Então, pelo conteúdo, eu preciso de likes nesse vídeo. Eu quero que vocês compartilhem, que vocês enviem pra grupos, pra outras pessoas. Porque assim, realmente, tem muita dúvida sobre isso. O que é, o que não é, o que deixa de ser. E eu fui super prático e assim, ó, certeiro na informação. Não há uma informação pendente aqui. Qualquer dúvida que vocês venham ter sobre o posterior, papapá, problemas, etc., relata aqui nos comentários. Igual, se tu não tiver dúvida, deixa aqui a tua impressão sobre esse vídeo. Inclusive se serviu pra ti, se foi útil, se não foi. E que ponto tu tá? Tu já solicitou? Tu não solicitou o teu Estatuto? Responde aqui pra mim, por favor. Tá bom? Então, pra que eu possa entender e saber até onde esse vídeo vale a pena pra vocês. Volto a dizer que estamos à disposição. Nossos contatos do escritório estão na descrição desse vídeo. E seguimos em contato. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos nos falando. Tchau, tchau. E fui.